O Diário Oficial da União desta quarta-feira traz a lista de produtos que vão receber descontos pela inclusão no PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O bônus é concedido nas operações e parcelas de crédito rural que serão pagas ou amortizadas de 10 de fevereiro a 9 de março deste ano. Entre os produtos estão açaí, banana, cebola, laranja, leite, maracujá, pequi e trigo. Serão atendidos os 24 estados e o Distrito Federal. A lista completa de produtos e estados contemplados está disponível no Diário Oficial da União. De Brasília, Luana Karen.